Muito bem, então, qual a característica desse incentivo? É que só ficaria dono efetivo, definitivo da taça, o clube que ganhasse três campeonatos seguidos. O Fluminense, que tinha sido campeão em 1906 e 1907, sem nenhum incentivo, em 1908 foi campeão, ficou de posse provisória da taça, em 1909 novamente campeão, em 1910, se o Fluminense fosse campeão, estava perdido o interesse da existência da taça, porque ela passava ao domínio absoluto, definitivo do Fluminense. Mas houve uma sorte. O pessoal, os jovens jogadores do Botafogo, cresceram de importância e o Botafogo tornou-se, em 1910, o Glorioso, baseado, sobretudo, na existência de quatro famílias que concorriam para a organização do time campeão. A família Werneck, o Valvo Werneck, era o gol-equipo, os Delamar, o Adhemar Delamar e o irmão, a família do Sanderafo, do Sanderafo, do Sanderafo, o grande Sanderafo, ótimo. eu vou me lembrar o Sandirá era o Sandirá, era da família e depois os atacantes os atacantes eram os filhos do general Lauro Sudré os atacantes eram os seguintes o Emmanuel Sudré que morreu desembargador, extrema direita o Lauro Sudré médico que morreu o moço era o semi-esquerdo e o meio-esquerdo era o Mimi que morreu ao milhante de maneira que esse time do Botafogo foi que salvou a taça porque foi campeão e virou o glorioso Botafogo em 1911 o Fluminense foi novamente campeão com um detalhe importante a certa altura um dos líderes do time dirigiu-se à diretoria e achou que o extrema direita do time que era o Oswaldo Gomes devia ser substituído por um jovem da sua predileção o líder do time era o Alberto Borgetti a diretoria disse olha não se meta nisso porque a organização do time é toda toda ela a comissão de campos isso é o ground committee bom então nós continuamos a jogar mas no fim do ano nós todos saímos e assim foi o Fluminense foi campeão e o Alberto Borgetti liderou a saída do pessoal todo já de acordo com o Flamengo e criaram então o departamento de futebol do clube de regata do Flamengo jogando num campo pequenino da praia do Rússia